Ali na rodovia Tamoios, o governo de São Paulo, PSDB, fez um viaduto que dá exclusivamente na fazenda da construtora da estrada. Não tem utilidade pública. O governo gastou 3 milhões para fazer o viaduto e termina justamente beneficiando um particular, dinheiro público para fins privados, patrimonialismo no sentido histórico e roubalheira no sentido comum que todo mundo entende. Boa parte da estrada passou sobre a fazenda do dono da construtora, a Cerveng, passou lá, mas a Folha pesquisou. Não há nenhum tipo de compensação. O viaduto compensando o que o Estado tem que pagar pelo uso de terras privadas. Logo, o viaduto saiu na moleza. Apuração, sobretudo, é tema do PSDB. Logo, esse favorecimento vergonhoso do PSDB dentro da Lava Jato e aqui na Justiça de São Paulo, isso tem que mudar, tem que apurar. Nós temos que modificar completamente todo esse jeito de governar que é absurdo, aberrante, está matando o país. Esse Brasil encantador, encantador, mas é ao mesmo tempo suicida e é suicida com atos deste tipo aqui. Isso está matando o Brasil. Tem mais, as empresas que ganharam a concorrência fizeram um preço na hora do contrato 32% abaixo do que seria a obra. 1,9 bilhão. Eles toparam fazer tudo por 1,3 bilhão. No final, aditivos, adiamentos, invenção de tudo, a obra acabou ficando 3,2 bilhões. Aqui está a sacanagem. A malandragem é apresentar um preço baixo do começo e depois aditivos. E dividindo essa grana com todo mundo que participa dessa pouca vergonha generalizada. Aqui em São Paulo, no caso foi o PSDB, uma pouca vergonha, uma roubalheira tremenda. Nós não podemos aceitar isso. Nós não podemos tolerar esse tipo de pouca vergonha. Vamos juntos? Curta essa página, compartilhe este vídeo. Vamos juntos, vamos fazer aqui nosso grupo para ir dizendo. Não concordamos com nada disso e temos que apresentar então nossas propostas alternativas. Ética, ética na política, ética na gestão pública. Avante. Até mais.